Eu assumi um compromisso com o Moema e estar na chapa com ela enquanto vice e quando eu assumi esse compromisso não imaginei ir para a Assembleia. Algumas conversas estão acontecendo entre o senador Atualencar comigo, entre o partido PSD comigo e construímos algumas questões. Mas eu ainda não conversei com a minha prefeita, nós precisamos amadurecer. Hoje ela é minha líder no município de Laos de Freitas. Eu jamais quero caminhar sem a orientação de Moema, porque eu acredito nela e estou na chachapa com Moema, porque eu acredito no trabalho dela. Eu vi o trabalho que Moema fez em oito anos como prefeita, vi o trabalho dela enquanto parlamentar no Congresso Nacional e com certeza a minha decisão vai ser alinhada com ela. Precisamos discutir, precisamos amadurecer. Ela ficou os últimos dias fora, estava em Brasília, a gente não teve a oportunidade de conversar pessoalmente e essa conversa tem que ser olho no olho, como tudo que a gente construiu até hoje. Foi olho no olho, democraticamente, a gente precisa fazer essa construção juntas. e avisei o meu senador, apesar de ser a vontade dele, a vontade do partido, minha Assembleia Legislativa, eu preciso fazer essa construção junto com a minha prefeita Moema Gramacho.